É por aí que você não vai? Que que é isso que tá cantando? Você abaixa, Reyncio, isso aí, ó. Segura o pandeiro, Reyncio. Gente, esse caminho aqui, que a gente tá fazendo, é aquele mesmo que eu fiz logo no início do canal, dos vídeos que eu passei por aqui com a Fabiane, por perto de casa, sabe? Pra quem acompanha a gente desde o início, tá sabendo do vídeo que eu tô falando. Esse barulho é da roçadeira que meus irmãos tá nipando aí na frente de casa. A gente vai deixar essa canoinha agora aqui atrás, né? Pra não voltar nessa. Tem que ir sempre abaixado, né? Cuidado, hein? É, tem que ir sempre abaixado, né? Cuidado que eu não sei. Eu vou estar bastante. Olha aí o espinho também aí, ó. Tá abaixo, tá abaixo. É melhor que você abaixar. Vai pra frente, você abaixa. Meu Deus do céu. Vamos conseguir, né? Vai. Vai. Vamos empurrar. De novo, vai. Minha cara. Consegui. Jesus. Deu quase no meu olho, Deus do céu. Vai sair uma aqui, né? É, vai sair aqui atrás, ó, gente. Se vocês... É... Olharam pra esse lado aqui, ó. Fica a nossa casa ali no fundo. É. É, para aí. Encosta aí mesmo. Tenho colocado uma duta comprida, ó, que eu me arranhei todinho. Aí, se eu teçado, eu levo. Só de boa quando chegar lá, tá bom? Vamos. Quem é que traz o panela? Eu levo. Não, tu não garante, não. Trouxe. Bora. Mamãe, eu acho que eu esqueci do teçado. Então agora tu vai trabalhar com o meu raio. Pelo amor de Deus. Acho que eu deixei em cima da balsa ele, mim. Sério mesmo. Viu, não foi pra ficar o banquinho? Vai, Leriquinho. Vamos. Cuidado com a finirica, viu? Vai, Leriquinho. Vai comer a bosta. Vai comer a bota. É. Ele não vai passar tanto nenhum, porque tudo é maliçado aqui. É, tudo é maliçado. Nós vamos arrancar aqui, ó. Tá vendo? Esse peçado aqui quem vai trabalhar com ele é a Fabiola, que ela esqueceu do dedo. Deixa o poder aí, Fabiola. Deixa o poder aí, Fabiola. É o jeito, meu filho, agora. Se você é aqui da casa, não é melhor. Se ela esqueceu do dedo, você já vai emprestar o teu pra ela, tá? Depois tu deixa tu cortar uma, tá? É. Ou então, senhora vai coisando o meio, eu vou puxando. Você sabe o que quer? Se eu não tinha muita experiência não, eu não vou puxar. É porque se a terra estiver muito... Não é a terra, é a raiz. Não tem muita ajuda da água também. É, né? Fica errando. Tá? Cuidado. Vem aqui. Erra aí, Davi. Olha, gente aí, ó. O troncozão de macaxeira. E as batatonas são grandes. Eu vou logo decortando então, tá? Não, não é decortando. Você vai cortando assim. É só as coisas que o tronco só é o... Ah, é? Não precisa... Tirar... Tiririca, Raíssa. Meu Deus do céu. Tiririca, Raíssa. Tiririca, vai vir o dedo. Não, a tiririca vem. Existe. Abra! É pra daí... Que chegueio, Fabino. É? Que cheguei. Estranho. Eta manureade. Sab给我... É melhor tu puxar pro lado de lá. É para desistir. QueDuTacou. Paula, cadê? Eita, sai daí, sai daí que eu posso te cortar, é perigoso, tá lá mesmo, mãe, mas essa daqui é uma macaxeira mesmo, mas por que a mandioca tá amarela? Eita, é porque a mandioca da macaxeira branca com a mandioca amarela são muito parecidas, a gente só muda mesmo dentro, porque aqui em vez de ser amarelo é branco, entendeu? Vou tentar outra pra ver se é outra aqui, pra ver se essa daqui é mandioca ou é macaxeira, sai daí gente, sai de perto. Eita, sai daí, sai daí, sai daí. Obrigada, viu rainha, pode deixar mais perto de mim. Não dá outra. Cuidado, daí tá prezado, né? Obrigada. Pega a minha macaxeira, tá prezado, não? Deixa isso daí aí amor, tá bom? Depois a tia corta. Depois a tia corta. Vem cá na terceira essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ai! Como vocês podem perceber, é muito parecido, ó. Até a plantinha mesmo, ó. Até a plantinha mesmo, a arrozinha dela, vai. Pronto de tudo. Só muda dentro, ó. Em vez de ser amarela, que tem essa daqui, é branca, ó. Mas até a cor da casca mesmo é muito parecida, ó. Então... Tem que saber se é diferente. Vem pra lá já. Tô davando o paneiro pra lá, agora que tá mais tranquilo. Tão chove, ó. Gente, aqui tem muita jurubeba, viu? Pra quem não sabe o que que é isso aqui, ó. Essa folhinha, que é cheia de espinho, ó. Então jurubeba, tiririca, várias coisas tem. Capinha que corta, que são as marinhas que a gente fala. É... Tudo isso aqui tem no meio da roça. E a gente tem que ficar atento pra não machucar a gente, sabe? Mas é inevitável. Eu já me cortei aqui ainda agora. Porque eu vim sem bota. Mas tá tudo certo. Cadê? Tá aí, ó. Lê, ó. Lê, ó. Fica bem aí, Noma, que eu vou cortar aqui, tá? Fica lá que lá não tem muito jurubeba, não. Isso. A gente tá dando a mandioca e a gente vai colocando aí dentro, tá? Ó. A macaxeira, aliás. É. É. Não, você daí pode ir junto. Pega. Já tem mais pra ir? Hum. Nossa, gente. No meio do mato tem muita coisa aqui. perturba sabe, é mosquito, é meruim, é mucuim, é mutuca, é carapanã sabe, e honestamente a gente quase não usa nada assim como repelente para se proteger, só quando a coisa tá bem feia mesmo que a gente usa óleo de andiroba, que é extraída de uma ave né, da castanha de uma ave e que vira um óleo depois, e a gente mistura com hidratante para amenizar essas coceiras e essa irritação que dá na pele dessas picadas dos bichos a gente só pega uma macaxeira ou uma macaxeira, não vai não, deixa que fica perigoso, não, isso aí é banana, olha gente a ave de banana quando ela tá novinha ó, não sei se você consegue ver onde o raiz tá, ela tá com quantos meses mais no neném mãe? a banana aqui? com nove meses com nove? ela começa a dar com quantos? com nove meses com um mês 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 com açaí roça misturada com banana com açaí outras coisas que meu irmão plantou aqui a de banana ali ó roça misturada com banana roça misturada com r?! ela abre por cima apenas tem a cobra a dália de tucumango é? ó gente o raiz tá falando que as a elementalobyl é de tucuman Tem muita gente aí que não conhece o Tucumano Porque tem muitas regiões Que o Tucumano é conhecido Mas aqui ele dá bastante E a gente É um fruto que a gente come no café da manhã Pode comer junto com a banana Com a tapioca É isso Gente O Julio Beba acabou de me cortar aqui Fui bater aqui porque tinha um bicho na minha bunda E acabou dando direto aqui na Na arvizinha, olha aí O que a gente tava vendo Machucou Viu antes? Agora eu tô dodóia Por isso que tem que ficar quieto Olha o peçado aí no teu pé Nossa, tô usando a casca da Da macaxeira mesmo É isso Vida de ribeirinho é isso, gente É inevitável ter os dedinhos Todos lindos Sem cicatriz, sabe? A gente sempre tem várias cicatrizes Eu tenho várias Só que não dá pra ver com muitos detalhes Isso aqui tudo é de corte Quando a gente vai tratar peixe Isso aqui, ó Tenho várias na minha mão Só um pouco Dá pra mostrar Né, gente? Olha aqui, ó Também Cuidado que tudo isso aqui que eu tô cortando é girubeba, viu? E aqui? Acabei de cortar Tá bem Olha o teu pé Sai daí de perto Fica pra trás de mim Aqui ou aqui pro lado Pra do açaizeiro Vai lá Vai amanhã eu vou vir de bota às vezes a gente acha que pelo fato de ser pertinho de casa não vai se cortar ou se machucar com alguma coisa mas é sempre bom andar protegido naquele vinhete porque mesmo perto de casa tem muitas coisas pegou é peçado do raíndo que está tão cego assim ainda é se furar e sentir isso é peitinho? peitinho de quem? da mamãe isso é peito da roça? a roça está falando de mamar para as mandiocas ele está falando que parece um peitinho mas não tem nada a ver essa ironia do raíndo olha gente achei um uruá aqui como é que vocês conhecem para ir para a cidade de vocês isso aqui na verdade só está casquinha né o bichinho não está mais aqui dentro a gente já está voltando para casa amanhã a gente vai terminar de arrancar aí e vamos descascar e pôr o lado na água depois também azebola deixa aí que a tia vai pegar para a tia tá? estamos só esperando a lua em vinde lá já está tarde também que está quase meitecendo aí a gente vai continuar só amanhã ela está vindo ela já ali né o que é isso aí raíndo? o meu nome hã? não trouxe peça do raíndo? trouxe trouxe cuidado aí devido enquanto as costas deixa eu tentar eu vou já lá vocês querem ir comigo onde é a molhadeira? aqui atrás mesmo? então bora peraí mãe deixa eu desviar aqui a costa do Davi rola um pouco aí isso está remando de costa para trás eu vou embora voou o pássaro ai peraí 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 será que eu voltei com o Davi ontem? Cuidado porque nós entramos pelo... vamos tentar fazer um atalho aí, mano. Demos um no meio dessas malícias aí. Cortei todinha ontem. Se ela vai entrar por aqui, mãe? É, mas ela vai por aqui. É? Parece sonho. Olha pra frente, rainha. Por aqui você zerou? Não? Sim. Vai lá por fora. Tem que ser mais linda nocei. É. 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 É por mim, irmão? Não. É. Não rema não, Renan? Não, não, não vai. Vai muito rápida para a outra. Desenulava o que estava lá. Está aguentando um pouco para trás. Tá. Está comido o robo dele ou não? É o peixe comido. Isso aí é bom exercício, né? Está aguentando um pouco mais para trás, ela está indo muito rápido. Tá. Deixa aí, Rai. Isso aí não pega, não. É um palizeiro, porque aqui é um palizeiro. Tá. Vou jogar lá para trás, está lá no teu pé. Mais um pacu, gente. É um palizeiro. Bom dia, Davi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau.